O primeiro agradecimento são para os voluntários e pesquisadores da vacina e que fizeram esse momento acontecer. Sua dedicação, sua persistência, a credibilidade da vacina, a credibilidade da ciência. Agradecer ao secretário Alexandre, ao secretário Alexandre, ao secretário Mariana, e dar o ponto a um momento que está também no Rio de Janeiro, que está levado hoje, no momento em que não tem tempo, acertiva, corajosa, e o ministro do Serviço dos Criptos. Não sei o quanto as diretrizes que estão sendo adotadas no estado de vacina, mas a gente tem também um pouquinho, três e dois resultados, em razão, o vetador secretário da bandeira e coragem do ministro do Serviço dos Criptos. Agradecer também a todos, pela lagoana, um momento tão aguardado, tão esperado que seja em casa lagoana, e ser privilegiada, né, e ser a primeira alagoana a ser vacinada. Então, o ponto assistente social refere a todos os meus colegas para os demais salvos.